Hoje ela tá demorando mais que nos outros dias. Ó, só não pode faltar o almoço com Eliseu, que ele tá esperando, hein? Não, claro que não. Mas ela já deve dar de saída, né? Porque essa menina tem que almoçar. Saída? Tá lá com o mau papo, lá com aquele cara. Vai acabar perdendo o horário da garota. É isso aí, quem é? Acho que é o motorista. E no domingo ele também apareceu. Ih, o motorista agora é a mordominha? É, minha mãe ainda muito preocupada, Lídia. Ela pediu pra sempre que eu puder, vim buscar vocês. Tá bom, deixa só ela terminar essa brincadeira de roda. E quem era esse rapaz aí que você tava conversando? Ih, o que é isso? Ciúme, é? Lídia, ciúme nada, né? Mas aí você conversa, se distrai e se descuida da Clarinha, só isso. Ah, Salvador, pra cima de mim agora, Salvador. Eu sei cuidar muito bem da Clarinha, tá? Me esquece, hein? Eliseu, tinha uma pontualidade irritante. Fala pra eles esperar que daqui a pouco a gente tá indo. Alô? Não vamos demorar, Eliseu. Eu sei. Olha, faz uma coisa, toma um drink, relaxa um pouco, daqui a pouco a gente tá chegando aí. Outro pra você. Eliseu tá ficando cada dia mais cansativo. Eee, de colinho! É, tá? É! Já vi que tá de namorado no pedaço, hein? Cê é bobo, Salvador. Esse rapaz tá sempre aí. É motorista de uma amiguinha da Clarinha. Tá? Sua amizade, Salvador, tem nada a ver, Salvador. Tá bom. Tá bom, acredito. Tá, Lidia. Ah, tá com ciúme, tá com vergonha de confessar. Lidia, eu com ciúme de você? Tá com ciúme da Lidinha, assim. Clarinha tá com ciúme. Olha isso, Clarinha. Vambora, meninas, vambora. Vamos lá. Verônica, eu acho que eles tão indo. Verônica, eles tão entrando no carro. Vamos, vamos, vamos seguindo. Duas mulheres como nós seguindo uma criança. Era só o que me faltava. Foi a maneira que eu encontrei, né, Verônica? De saber onde é que essa menina mora. Sem ter que perguntar pra ninguém. Tenho que saber se essa menina... Se essa menina é mesmo irmã do Francisco. Tenho que saber onde ela mora e quem adotou. Vai fazer o quê depois? Não sei. Eu ainda não pensei. Mas se essa menina estiver viva, Verônica... Ela representa um perigo pra mim. Vamo, 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 vamo. Não perde ela de vista, não perde. Calma. Não perde ela de vista, vamos? D O sapo não lava o pé